Policiais já vinham monitorando a movimentação em frente ao estabelecimento no bairro Fazendas há alguns dias. Nas imagens é possível perceber que o homem entra e sai de uma casa abandonada atrás do bar diversas vezes. Ele chega a baixar e pegar algo no chão. Quando sai da casa e repassa a droga para outro rapaz, a polícia de Campana aproveita para agir. Com o traficante Ederson Claudino dos Santos, de 32 anos, os agentes encontraram uma carteira de cigarros com várias petecas de crack. Ele foi conduzido para a central de plantão policial de Itajaí.